Complicado Complicado Sou e sou feliz ao meu lado Você me faz tão bem Essa vida De empecilhos tão banais Faz-me pensar Que até somos normais Mas não pense Que a loucura ou timidez que me envolve É tão complicado assim Levo a vida Como vida que tem vim Se duvidas Então olhe bem pra mim Não sei mais o que pensar Quanto há vida ou a você Esse mundo Que é imenso e vazio Não sei mais o que dizer Sobre histórias de amor Todos dizem sempre a mesma coisa Vou deixar tudo passar Como se não fosse meu Mas e alguém desse mundo Tão raso Um, um, um Um, um, um Amém. 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 Amém.